Oh my God! Que batons geniais! Esta pode ser no 2! Ou no 3! Sim! Pode ser bom! Não podes doer! O que é esta? Essa é a nossa parede! Pão de arroz A face da espagueti O que é isso? O que é isso? Só uma corzinha Só uma corzinha! Tão bom! O que é isso? Uma inventora de direto! Ah, a inventora de direto! Isso é dançável! Ai meu Deus! Isso é bom! Oh my God! Porque é Portugal! O que é isso? Ilana! O que é isso? O que é isso? Um abraço! Vamos lá! Essa é a nossa unha grande! As Aima! Tchau, tchau.